E olha gente, o descarte correto das lâmpadas fluorescentes é um desafio, né? Muita gente ainda não sabe o que fazer e acaba jogando no lixo comum, o que é uma ameaça ao meio ambiente. Em Presidente Prudente, três pontos de coleta para esse tipo de lâmpadas estão funcionando. Elas ficam ali no canto, vão sendo acumuladas, e o Marcelo não sabe para onde levar as lâmpadas que já estão queimadas. Não sei mesmo onde descartar essas lâmpadas aqui em Prudente hoje. Preocupado com o descarte correto, o Marcelo, que é prestador de serviço na área de eletrotécnica, precisa dizer não aos clientes quando pedem para que ele leve embora as lâmpadas. Dá para você descartar isso aí e eu acabo me eximindo do problema porque eu não tenho onde levar. Eu me coloco na mesma posição dele. Teve uma época que tinha uma empresa aqui que estava fazendo essa coleta, ele cobrava por lâmpada, e eu cheguei a ter mais de 30 lâmpadas aqui em casa, que eu tive que negociar com ele preço para poder fazer o descarte correto. A boa notícia está nesse ponto de coleta fixado numa loja do setor, que é parceira em Presidente Prudente. Pertence ao programa Reciclos, com o objetivo de promover o sistema de logística reversa, ou seja, as lâmpadas fluorescentes usadas retornam ao fabricante. É uma facilidade e tanto ter lugar específico para fazer o descarte das lâmpadas, que já não servem mais. Porém, é importante saber, esse aqui é destinado somente a pequenas quantidades. Isso é uma exigência do programa. E a dica é simples, queimou, acumula não. Traz para cá. O ponto é um dos três que estão nas lojas administradas pelo Fernando em Presidente Prudente. E ele já alertou que somente usuários residenciais podem depositar as lâmpadas no coletor. A obrigatoriedade seria só a partir de 2019. O que nós conseguimos é antecipar esses pontos de coleta agora para 2018, para facilitar para os nossos clientes que já estavam há bastante tempo procurando um ponto para coleta. A política de destinação consciente é fundamental para evitar a poluição. E por isso, é específico para as luzes fluorescentes. Segundo esse engenheiro ambiental, uma única lâmpada pode contaminar 15 mil litros d'água. Entre os componentes está o mercúrio, altamente nocivo ao meio ambiente e aos seres vivos. O mercúrio, ele exposto ao meio ambiente, pode contaminar lençol freático, pode contaminar o solo, vegetais e animais. E por ele ser um componente químico bioacumulativo, ele vai se acumulando no organismo vivo. É um resíduo, um contaminante muito perigoso, muito tóxico, que deve ter muito cuidado com essa substância, para não contaminar o meio ambiente. O descarte correto é muito importante mesmo. E olha só, os pontos de coleta, anota aí, instalados em Presidente Prudente, funcionam na Avenida Manel Goulart, nos números 1820 e 1900. E o terceiro fica na rua Barão do Rio Branco, 125 no centro. Lembrando que esses locais só aceitam pequenas quantidades de lâmpadas, ok?